Feliz estado para todos os nossos amigos e ouvintes, estamos hoje em 19 de julho de 2024 para mais um estudo bíblico. Nosso assunto de hoje é sobre amor. O que é amor ou quem é amor? Vamos orar. Pai Santo e Eterno, estamos aqui em Tuas mãos e nos colocando inteiramente para fazer a Tua vontade. Ensina-nos a fazer o melhor para a honra e grada do Teu nome. Nós queremos, Pai Santo, louvar, bendizer e Te adorar. Pai, refletir sobre a Tua palavra para que possamos, com ela, sermos vencedores com Cristo. Em nome de quem pedimos agradecidos. Amém. O que é amor? Quem é amor? Vamos ler aqui em 1 João 4, capítulo 4, verso 8. 1 João, capítulo 4, verso 8, que diz assim, Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem é amor? Deus é amor. Ele é amor em essência. Quando a gente quiser saber mais do amor, de que é amor e como se ama, devemos procurar a Cristo, porque Ele é amor. Ele provou esse amor quando Ele veio aqui e se entregou inteiramente por nós. Vamos ler um pouco mais de amor em 1 Coríntios, capítulo 13, que é exatamente aqui que se fala muito sobre amor. Do verso 4 até o 7, diz assim, O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensobervesse, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o que diz aqui. Vejam, se nós queremos praticar o amor, mas o amor é um dom que Ele vem, de repente, em nós? Ou nós temos que procurá-lo e até mesmo treiná-lo? Com certeza, Deus nos dá um dom, mas nós temos que ter o desejo e caminhar para Ele. Aprender do próprio Deus como é que a gente desenvolve o amor. Vamos ver lá. Novamente, o 4 diz, O amor é paciente. Somos nós pacientes? O que é paciência? É a ciência da paz. Bendigno. O amor é bendigno, devemos ser também. Isto é fazer o bem, querer o bem, querer o bem é querer a felicidade do outro. O amor não arde em ciúmes. Quem não é ciumento? Eu já fui mais. E quando o ciúme bate em mim, eu dou um tempo, peço a Deus uma iluminação, peço paciência e de repente o meu ciúme desaparece porque eu passo a ver que não há motivos. para ter ciúmes. E se há um motivo, eu devo administrado de outra maneira. Não é morrendo desse mal. Não o fana, não se ensoberbece, não faz propaganda. O amor não é de uma festividade barata. Diz aqui ainda que ele não se conduz inconvenientemente. Ele é conveniente, ele é correto, ele é na medida certa. Não procura seus próprios interesses. Sim, o amor é desinteressado. Não se exaspera, não se ressente do mal. Quando o mal vem, procura auxílio divino e ele, com certeza, vai mandar o Espírito Santo para nos consolar e nos fazer entender. Não se alegra com a injustiça. eu fico muito preocupado quando eu vejo alguém que está se alegrando com a injustiça, com o mal que aconteceu. Mas se regozija com a verdade. A verdade, sim. Essa deve trazer alegria e paz para nós. Quem é a verdade? Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Vamos procurar esse Jesus porque ele é verdadeiro. A verdade, ele é contrária à mentira. Como é ruim quando as pessoas têm o vício de mentir. Você sabe que o mentiroso facilmente ele cai na mentira. Então, não compensa mentir. Ofensa a Deus e é muito difícil de se administrar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o verso 7 de 1 Coríntios 13. E agora vamos caminhar mais um pouco. Vamos voltar a João 4, 7 e 8. Ainda agora nós lemos o 8 e agora vamos ler o 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros. Será que é fácil amar aos outros? Principalmente quando esses outros nos ofendem, nos deixam de lado. É muito difícil. Somente Deus pode nos fazer compreender, suportar o mal, ter paciência, amar aqueles que não nos amam. Porque o amor procede de Deus. Cada vez que você ama, você precisa desejar um bem, não importa quem, porque este amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você quer conhecer a Deus? Comece amando. Você quer amar? Conheça a Deus. Vamos mais na frente um pouquinho em João, capítulo, o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, no verso de 9, 10 e 11. É um capítulo que fala muito de amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e este gozo seja completo. Para termos um amor completo é preciso que a gente desenvolva amor. Amor ao próximo, amor a Deus. E por que amor ao próximo? Cristo morreu pelo próximo. Por aquele que está ao nosso lado. O próximo é aquele que se apresenta diante de nós de alguma maneira na nossa estrada, na nossa vida, no nosso vizinho, na nossa família. Esse é o nosso próximo. Devemos amar ao próximo como amamos a Deus porque Deus é amor e nós devemos também amar aqueles que nos rodeiam. Como é difícil muitas vezes amar ao próximo. Sozinho nós não vamos conseguir. Vamos pensar em Cristo. Ele amou quando nós nem o procurávamos. Ele nos amou primeiro, antes de nossa existência, muito antes de nascermos. Cristo já nos amou e ele nos planejou. E um dia quando a gente sabe da história que depois do pecado Cristo escolheu morrer para que tenhamos vida e vida em abundância. meus prezados, é muito bom a gente pensar neste amor maravilhoso e pedir a Deus forças para não pecar como é fácil pecar. Entre os 10 mandamentos nós temos sempre um ou dois onde nós fraquejamos mais. onde é que você fraqueja mais dos 10 mandamentos? Leia os 10 mandamentos em Êxodo 20 e veja onde é que você mais apresenta a fraqueza e neste caso peça a Deus para se torná-lo forte para que o Espírito Santo o fortifique para que possamos fugir do pecado. Pecado é a ofensa direta a Deus. O pecado é a única coisa que destitui a graça de Cristo em nós. Guardar mandamentos não salva. Mas aquele que ama a Cristo e que aceita o seu perdão a sua salvação obedece a Ele. O melhor caminho é seguir as palavras de Cristo porque assim nós estamos dizendo para Ele que somos muito gratos pela graça que Ele nos concedeu. Amigos vamos meditar sobre isso para que tenhamos uma felicidade perene. Vamos orar. Pai Santo e Eterno mais uma vez nos entregamos em Tuas mãos ensina-nos Senhor a amar ensina-nos a amar o nosso próximo e a Ti também. Senhor põe em nós o Espírito Santo para que possamos compreender as Tuas palavras e obedecê-las. Nós dizemos isso em nome de Jesus. Amém. feriçado para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri